Perceberam que podia render alguma graninha, né? Bom dia pra você, Mariana, Marcelo. A polícia já estava investigando esses homens há pelo menos quatro meses, tempo em que esse tipo de crime já estava acontecendo lá em Senador Canedo. Daí ontem, três homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil no exato momento em que faziam a retirada desse combustível. Estavam desviando esse combustível para galões de 20 litros. Como é que era o esquema? O esquema começava com a chegada dos caminhões que estavam vindo de outros estados. Nesse caso, o caminhão vinha de São Paulo. Lá em Senador Canedo, no estacionamento do Centro de Distribuição, tempos atrás até fez um boletim de ocorrência na polícia dizendo que o caminhão dele tinha sido furtado, o combustível do caminhão dele tinha sido furtado, mas a polícia acredita que tudo já fazia parte do esquema. A gente tem um trechinho de uma entrevista com o delegado Antônio André, responsável por esta operação, onde ele fala justamente dessa investigação. Vamos acompanhar. A operação foi exitosa. Nós recebemos várias denúncias desde fevereiro desse ano apontando esses crimes de furto e receptação de combustível, de modo que, nessa semana, nós intensificamos os trabalhos. Os policiais aqui, o Senador Canedo, os policiais civis, passaram o dia todo monitorando o Centro de Distribuição e eles tiveram êxito nessa missão e efetuar a prisão desses três criminosos e a apreensão desses 1.100 litros de combustível. Quando a gente fala aí de combustível que estava no caminhão, na verdade, só estava sendo transportado, não é o que abastece o caminhão, não. E o que é transportado lá dentro é gasolina, tem preço quase de ouro, né? Neste caso aí, a gasolina que era furtada era vendida por R$ 2,75 o litro, sendo que quem é do bem, cidadão do bem que vai abastecer seu veículo aí com gasolina está pagando aí muito mais de R$ 5,00, né? A gente tem também um trecho do momento em que o delegado explica como eles faziam tudo isso. Vamos ver. O procedimento utilizado por esses elementos consiste no seguinte. Eles acoplam essa mangueira aqui, que é chamada de chupacabra, na boca do caminhão, de saída do caminhão. Aqui eles rosqueiam para fazer a adaptação e do que é feita essa adaptação, eles abrem aqui essa torneira aqui e aí o combustível entra. E a pressão é tão forte, para vocês terem uma ideia, que em um minuto e meio, no máximo, esse galão aqui é enchido e muitas vezes esse lacre aqui é rompido, como aconteceu nesse caso. Esse lacre aqui, ele foi rompido. E quando acontece essa situação do lacre se romper, eles têm esses lacres falsos aqui.